e fala galerinha mais um vídeo para o canal galera eu vou dar uma dica top para vocês carro perdendo o freio galera vocês pisam no freio aqui galera o pedal vai lá embaixo vocês soltam aqui o pedal de freio você pisa de novo o pedal volta aqui em cima galera porém isso não acontece toda hora de vez em quando que ele chega a perder o freio aqui galera você pisa que hora que você mais precisa o pedal cola na lata lá e não tem pedal então acompanha esse vídeo aqui que eu passar essa dica para vocês aí como você está resolvendo aí sem estar trocando aí as peças do carro todo beleza então galera já abriu o capô aqui já tô na parte da frente o que que é responsável pelo freio aqui galera responsável pelo freio é o cilindro mestre esse aqui é o cilindro mestre ele que é o comando geral do freio e aqui tem o reservatório galera que é reservatório de óleo quando o cilindro mestre aqui dá problema galera esse reservatório aqui ó observe que o óleo fica bem velho então o que a gente vai fazer aqui galera a gente vai estar trocando aqui esse cilindro mestre beleza aqui é o cilindro mestre e esse aqui é o hidrováculo esse aqui que faz o pedal ficar mole galera quando o pedal fica bem mole quando você funciona o carro é porque esse ferro aqui está funcionando então ele é o hidrováculo que faz o pedal ficar mole e esse é o cilindro mestre já tô com o novo aqui galera tá mostrando para vocês aqui mas primeiro vou estar tirando aqui tem que dar uma limpeza nesse carote que esse carote não vem galera esse carotinho aqui tem que tirar é usar esse mesmo mas eu vou tirar aqui galera eu fazer uma limpeza nele aqui vou dar uma lavada ele vai ficar como se fosse novo também beleza acompanha que eu vou mostrar para vocês então galerinha esse aqui é o cilindro mestre esse caninho aqui galera que vai lá para o cilindro que faz a embreagem como é embreagem hidráulica o reservatório serve para duas coisas serve para encher aqui ó o cilindro mestre e aqui vai um caninho que joga lá para a embreagem beleza que eu vou fazer galera vou desencaixar ele aqui que ele é só encaixado muito fácil de desencaixar e vou dar uma lavada aqui aqui para lavar também é só lavar com água galera se olha que não é um óleo em sebento que precisa de sabão passar isso que é para lavar para lavar com água mesmo fica limpinho beleza já vou lavar e já mostra para vocês aqui ele depois de lavado e esse aqui galera é o novo que a gente vai estar colocando isso aqui é o zerado ele vem com essa borrachinha aqui ó de vedação para não escapar o ar porque aqui vai na parte do hidrovácuo então o que acontece ele não pode escapar esse ar aqui ó eu observo aqui na ponta aqui ó já tem uma borrachinha essa borrachinha aqui a borrachinha do velho vou tirar ela fora e a outra do novo já tá aqui mas primeiro eu vou tirar o reservatório e vou lá vai mostrar para vocês como é coloca aqui beleza galera acabei de tirar o óleo aqui antes de lavar esse reservatório que eu quero mostrar para vocês galera situação que tá o óleo de freio que é óleo de freio galera ó o que acontece ó o óleo de freio é bem clarinho galera ele é meio azulado ó observe aqui tá escuro aqui ó sujeira demais ó o que que acontece galera o carro aqui perdeu estragou esse cilindro aqui por falta de trocar o óleo galera ó óleo de freio aí tem que ser trocado viu por mais que a galera falar para vocês que não se troca óleo de freio se troca assim galera se troca óleo de freio e faz essa limpeza aqui ó sangra nas rodas para poder tirar o óleo velho que tá lá dentro beleza lembrando aí que eu vou sangrar ali as quatro rodas galera passar esse óleo velho que tá lá dentro porque senão esse óleo como reparo também ó o que aconteceu esse óleo velho galera perdeu a propriedade dele estourou o reparozinho aqui ó que faz acionar aqui as rodas então por isso que o carro perde o freio fica sem pedal beleza vou lavar ali já volto mostrar para vocês como é que vai ficar limpinho então galera esse aqui é o carote já deu uma boa lavada nele vou mostrar para vocês como é que encaixa para encaixar aqui galera é muito fácil ó só vocês virem aqui ó deixa eu ver se é dessa forma dessa forma que vai ó só vim aqui ó passar um pouquinho de vaselina aqui ó na ponta ou na ponta empurrar para baixo que ele encaixa beleza vem encaixar aqui já mostra para vocês então galerinha tá aí ó tá encaixado bacaninha beleza pois ali é só sangrar vou finalizar esse vídeo aqui por aqui para não ficar muito comprido quem gostou deixa nos comentários qualquer dúvida e fui tchau